Bom, então, aqui vocês podem ver que ela já tá subindo o corpo, já tá ficando num formato mesmo de cestinha. E pra vocês perceberem como é que com esse barbante grosso fica bem durinho. Mas depois, se vocês quiserem, vocês ainda podem dar uma endurecida na cestinha, né? Tem até receitas pra fazer um produto pra endurecer crochê, assim, é caseiro, né? Mas vocês vejam que ela fica bem durinha, porque eu tô usando o barbante número 8 e ele é bem grosso. Então, gente, essa foi a dica da cestinha. Quando a minha tiver maior, aí eu mostro pra vocês uma finalização, algum biquinho pra terminar ela, tá bom? Então, obrigado por assistirem. Se gostaram desse vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima!